enorme asteroide passará pela terra em 18 de janeiro o que está acontecendo com o nosso mundo uma coisa você pode ter certeza aumento considerável destes fenômenos e temos que prestar muita atenção as agências de todo mundo estão investindo bilhões de dólares para a interceptação de uma dessas rochas espaciais se não houvesse perigo eles não fariam um grande asteroide pedregoso passará pela terra em 18 de janeiro de 2022 seu tamanho estimado é cerca de 3.280 pés cerca de um quilômetro ou cerca de duas vezes e meio a altura do imperial state em nova york 7482 1994 pc 1 ele é conhecido desde 1994 é classificado como um asteroide potencialmente perigoso devido ao seu tamanho e relativamente próximos voos conhecidos de nosso planeta um asteroide deste tamanho atinge a terra aproximadamente a cada 600 mil anos mas não tem nada temer do 7482 pc 1 1994 em sua aproximação de 2022 e mais os astrônomos amadores com seus telescópios poderão ter a oportunidade de observá-lo robert mcknow descobriu o asteroide 7482 1994 pc 1 no siden spring observatory da austrália em 9 de agosto de 1994 com sua trajetória em mãos encontrar uma rocha espacial em imagens anteriores de outras observações que se datam de setembro de 1974 com 47 anos de observações sua órbita está bem estabelecida a abordagem mais próxima da terra ocorre em 18 de janeiro de 2022 às 21 horas e 51 minutos horário de los angeles esta abordagem será mais próxima para este asteroide pelo menos nos próximos 200 anos para os quais os pesquisadores calcularam sua órbita o asteroide em alta velocidade passará a 1,2 milhão de milhas 1,93 milhão de quilômetros da terra ou cerca de 5,15 vezes a distância terra lua é uma distância muito segura mas perto suficiente para observar facilmente com um pequeno telescópio a enorme rocha espacial está viajando a 43 mil 754 milhas por hora 19,56 quilômetros por segundo em relação à terra a velocidade considerável permitirá que os amadores localizem um asteroide rápido ele apareceu como um um ponto de luz semelhante a uma estrela passando na frente das estrelas de fundo ao longo da noite o asteroide 7482 1994 PC um brilhará com magnitude 10 um objeto com magnitude 10 é um alvo decente para observadores que usa um telescópio de quintal de 6 polegadas ou maior de um local no céu escuro entusiastas do céu usando um pequeno telescópio apontado no tempo e os corretos locais podem ser capazes de localizar o asteroide 7482 1994 PC um para o hemisfério norte os observadores com telescópios de quintal tem a melhor oportunidade de ver o enorme asteroide horas após a aproximação de 18 de janeiro e você deve ser capaz de detectar o movimento da rocha espacial graças ao seu tamanho e proximidade quando o asteroide está passando perto de estrelas fixas de fundo o movimento será mais perceptível e segundo informações no brasil a região norte especificamente o estado de roraima que pertence ao hemisfério norte acima da linha do Equador será o melhor lugar para observar este asteroide e agradecemos por assistir este vídeo até aqui e essa informação é quentíssima fique à vontade você pode pesquisar no Google tem vários portais do Brasil e do exterior falando a respeito faça o seu comentário aqui embaixo de um like aperte o sino de notificações e até a próxima